A trajetória começou em 2013, o escritório já tem 5 anos e hoje nós temos 4 filiais espalhados pelo estado do Rio de Janeiro. Muito feliz, na verdade é o terceiro prêmio consecutivo e agradecer a ANSEC pela iniciativa, todos os clientes, toda a nossa equipe, todos que trabalham com a gente hoje e todos que já passaram pela Solon Tepedio no Advogados. Boa noite a todos, mais uma vez agradecer a ANSEC por mais esse prêmio, acho que é o terceiro, né Ricardo, consecutivo, juntamente com a minha equipe, todos que já passaram, que hoje estão aqui e graças a eles é que os nossos clientes, evidente que a gente hoje consegue fazer esse trabalho. O escritório hoje tem 4 filiais espalhadas pelo estado do Rio de Janeiro e isso se deve primeiramente a Deus e aos clientes e a minha equipe, que hoje trabalha arduamente para que a gente alcance nossos objetivos. Minha sócia, minha esposa, eu tenho esse privilégio, né, de ter como sócia e esposa a Ágatha e uma boa noite a todos, mais uma vez obrigado e fiquem com Deus. Vocês todos são merecedores de todo esse prêmio. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto